E aí, 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 E aí E aí O jeito que te fala Vai sentir a dor Que o nosso amor já veio É muito chato a hora de terminar Mas sempre alguém vai chorar É tão ruim de ter mais Deus Já não quero mais esse pica, pucica Empurrando com a barriga, mamá Isso faz muito mal a minha torteira Eu tô no momento da minha vida feita Eu quero mais ficar sozinha e pensar O melhor agora é se esquecer Então fica combinado assim É coisa minha, nada com você O nosso amor foi tão legal pra mim Então fica triste, se tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia não possa acontecer Mas hoje tô pensando mais em mim Mas hoje esteja, isso faz de crer Eu só te quero bem, tão bem Eu só te quero bem, tão bem Fico pensando o jeito de te falar Mas sem te magoar Que o nosso amor já fez É muito chato a hora de terminar Mas sempre alguém vai chorar É tão ruim de ter mais Deus É tão ruim de ter mais Deus Já não quero mais esse pica, pucica Empurrando com a barriga Empurrando com a barriga, mamá Isso faz muito mal a minha torteira Eu tô no momento da minha vida feita Eu tô no momento da minha vida feita Eu tô no momento da minha vida feita E o melhor agora é se esquecer Então fica combinado assim É coisa minha E nada é com você O nosso amor foi tão legal pra mim Fica triste, se tenta me entender Então fica combinado assim Então fica combinado assim Talvez um dia Só que aconteceu Mas hoje Tô pensando mais em mim Mas não se esqueça E isso foi de crer Eu só te quero bem, tão bem Eu só te quero bem, tão bem Então fica combinado assim Fica combinado assim Então fica combinado assim Música